Catropado da fé que ela pede que empurra Não vai quem quer que ela pede que bota Composição, composição você gosta Na rua 12 tu toma de frente Lá na fumaça tu toma de costa Eu tô na treta, na treta Cinco minutinho Mano a mano, tete a tete Em cima de tudo, embaixo de mim Vem me dar um vapo, vapo Me leva pro teu barraco Me faz bolar de sinuca e me taco, taco, taco Vem me dar um vapo, vapo Me leva pro teu barraco Me faz bolar de sinuca e me taco, taco, taco Catropado da fé que ela pede que empurra Não vai quem quer que ela pede que bota Composição, composição você gosta Composição, composição você gosta Na rua 12 tu toma de frente Lá na fumaça tu toma de costa Composição você gosta Na rua 12 tu toma de frente Lá na fumaça tu toma de costa Eu tô na treta, na treta Cinco minutinho Mano a mano, tete a tete Em cima de tudo, embaixo de mim Vem me dar um vapo, vapo Me leva pro teu barraco Me faz bolar de sinuca e me taco, taco, taco Vem me dar um vapo, vapo Me leva pro teu barraco Me faz bolar de sinuca e me taco, taco, taco